Tá bom. Pisa mais pela porta! Pisa mais! Pisa mais! Bora! Jeff! Está aqui, caralho! Estou tentando! Jeff! Fica! Jesus! Cuidado! Ativa nos pneus! Não deixe a gente cuidar! Segura aí! Vai, vai! E agora ele! Perda! Fica! 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 Cuidado! Fica! 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 A CIDADE NO BRASIL Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, eu te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza.